Boa noite pessoal da Costa, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo hoje estou aqui de um local diferente, bom se vocês não sabem esta linha de comboio que eu andei a tirar fotografias de outra vez para o vídeo do review do Google Pixel, ok? E em termos de ramo de fotografias, ok malteus, estou aqui hoje para gravar um vídeo mais especial, ok? No vídeo de hoje eu vou aqui recolocar uma série que eu já tinha criado aqui no canal Lipe Alves na Costa, que quase aqui não tem uma série em que eu mostrava os locais de férias onde eu e o Lipe frequentávamos, ou onde nós íamos, ok malta? E a razão pela qual eu recriei essa série é porque na altura tinha feito para o meu canal, só que depois pensei, epá, será que fico, será que não fica? Eu na altura decidi parar, mas hoje decidi voltar a reencontrar essa série. E a série que eu decidi, e o primeiro episódio desta série, desde as férias, é o Lipe Alves e eu, nas férias, nas nossas férias, em Elvas. Elvas é uma cidade que fica... Quem não sabe, Elvas é uma cidade que fica em Porto Alegre, na zona da região do Alentejo e da sub-região do Alto Alentejo, ok malta? E basicamente é uma cidade histórica, que tem um aqueduto muito grande, tem uns espaços muito bonitos para visitar, tem museus, é uma cidade raiana, ok? E eu e lá fomos lá passar férias, só que isto já foi em 2018 malta, então já foi há muito tempo, ok? E para este primeiro episódio vamos mostrar então esta cidade de Elvas, ok? Lembrando que isto não é um patrocínio ao local, não estamos a fazer promoção nenhuma, ok? É só mesmo para vos mostrar como esta cidade é muito bonita e caso tu português e portuguesa, ou até mesmo brasileiro, ou até pessoa que está aqui a residir em Portugal e quer passar um bom dia local de férias, então Elvas eu super recomendo, ok? Vou-vos mostrar agora um slide com fotografias, não é isso malta, fiquem com um slide de fotografias e vídeos sobre as nossas férias, eu Leu Costa e Leu Paus, em Elvas, não é isso malta, fiquem bem até já, ah fiquem bem, fiquem com o slide até já, ah! E aí E aí E aí E aí E aí BRING DA FUNC BACK You'll see the difference now If we change it, you'll know how Nothing ever stays the same Once you let it, let it change It's like a family tree Part of you and part of me And if we should separate Go the long way, I don't wait Bring the funk back You'll see the difference now If we change it, you'll know how Nothing ever stays the same Once you let it, let it change It's like a family tree Part of you and part of me And if we should separate Go the wrong way, I won't wait Bring the funk back Then we'll see you You'll see the difference now If we change it, you'll know how Então foi este o vídeo slide com imagens e vídeos das nossas férias em Elvas, malta, com as minhas férias de lá e Paulo, já não é o que eu gosto, nas nossas férias em Elvas, malta, espero que tenham gostado, já saibam lá, por favor, se inscrevam tudo para as notas no canal, e eu em qual foi o sítio, ou a fotografia, ou o vídeo que mais gostaram aqui da nossa apresentação das nossas férias em Elvas, ok? Digam-se se estão interessados em ir para Elvas este ano, eu recomendo super bem, é uma cidade muito bonita, uma raiana, e uma cidade para quem gosta de mais visitar cidades históricas, e não muito para quem gosta de praia ou piscina, que têm hotéis espetaculares, e que é um sítio para vocês estarem, que vocês vão adorar imenso, ok? Eu, de nota destas férias que eu fui a Elvas, dou 8 a 10, ok? E poderia haver só mais umas coisas, não foi perfeito, mas também não está assim mal, ok? Isto é uma nota muito boa, aliás, ok? Só não no 10 porque poderia ter mais coisinhas para visitar, e as coisas não poderiam estar, e é só isso, ok, malta? Poderia ter mais coisinhas, e por conta, foram os seres, muitas das coisas estavam fechadas, ok? Então, claro que a culpa não é nossa, mas estou a falar da nossa experiência, e eu posso dizer que a vossa experiência seja completamente diferente, ok, malta? E daí é isso, malta, por um tempo da análise, e com vocês, dá o Costa a Teve, após uma da Costa, valeu, galera, nós vamos ficar em Berra, pode, ah, pode, esse abraço!